No começo do programa você conheceu a cabeleireira Rita. Ela assumiu as despesas da casa e precisava de uma reciclagem profissional para melhorar os rendimentos. Ela ganhou um curso de aperfeiçoamento em corte de cabelos, mas a ajuda não terminou aí não. Como é que está o curso? Ótimo! Muito bom, muito bom mesmo. Estou aprendendo bastante. Eu estou amando o curso. Nossa, eu não achava que eu tinha tanta... Acho que eu tenho habilidade, né, Ana? De fazer depilação, assim. Eu estou amando. O que você está aprendendo? Perna, corpo inteiro? Sila, sobrancelha, bolso. Corpo inteiro. Está sendo muito bom sair daqui uma especialista em depilação. Terminando aqui o curso, e aí? E aí que eu quero trabalhar. Eu preciso trabalhar. Então, eu tenho essa expectativa de poder entrar no mercado de trabalho como depiladora também. Aliás, aquele curso de cabelo que você fez ajudou? Ajudou. Foi muito bom, Daniela. Foi muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer a Tânia e a equipe dela. Só a Ana, que tem sido maravilhosa. Se não fosse vocês também, me proporcionar isso, eu não ia poder, entendeu? Eu não ia mesmo. E eu espero que com o meu trabalho eu possa ajudar outras pessoas. Eu estou muito feliz, muito. Quando eu mandei o e-mail, eu acordei um dia, e eu levantei e disse para o meu marido, a partir de hoje, eu vou ser uma nova mulher. Eu vou... vai ser o despertar de Rita, eu ainda falei para ele. E ele sentou no computador, eu ia falando e ele ia digitando. Aos meus 40 anos, que eu vou fazer esse ano, eu despertei. E eu sou muito grata. Muito mesmo. A gente fala sempre, só depende dela. Porque a gente ensina, o que a gente passa, tudo depende dela agora. Eu espero que ela siga em frente, que o futuro está aí. E o que precisa para, efetivamente, você começar a fazer disso um ganha-pão? Precisa o equipamento todo, né? As coisas para eu poder trabalhar. Você já colocou na ponta do lápis quanto que seria esse investimento inicial? Eu acho que menos de 500 reais. Não dá. E 500 reais não dá para tirar do orçamento hoje? Não, não. Nem pensar. É, então, a alternativa é pegar o empréstimo. É, é. É o que eu pretendo fazer, né? É o empréstimo. Aonde? Nesse banco do povo, né? Que o juro é menor e tal. E aí, eu conversei com o meu marido. Dá para tirar um pouquinho para ir pagando. Porque o que vai entrando, eu posso ir pagando, entendeu? Então, eu vou te fazer um convite para a gente ir até uma loja. Para a gente, pelo menos, ter uma base de preço para depois poder ir ao banco do povo. Enfim, saber exatamente quanto que você precisa. Tá. Agora? Agora. Vamos, então. Leva a bolsa? Ah, não. Não. Você vai querer gastar já? Não, eu não tenho. Eu tenho bolsa. Eu não vou levar minha bolsa. Ela está fazendo um curso de depilação aqui pertinho. E aí, a gente trouxe ela para saber exatamente o que ela precisa para começar a trabalhar nessa área. É maca, a termoseira, aquele para derreter o rolon, carrinho para poder mover. Não fica muito barato essas coisas, Rita. 600 reais, em média, Rita. Essa aqui está 100 reais. Eu achava que era um pouquinho menos. A gente parcela para você. Você não pode dar nada para ela? São os melhores preços que nós temos, que nós praticamos e fica complicado. Ah, e a gente vai embora de mãos abanando hoje? Não, eu dou a mão para você. Dá a mão abanando. Não tem negócio com esse homem? Você tem ótimos fornecedores. Quero saber o que ela vai levar para casa. Um grande abraço nosso e que a gente possa voltar a fazer negócios. Você já deve ter percebido que a nossa ida à loja foi combinada, mas a Rita nem desconfiava e o pessoal já tinha preparado várias surpresas. Obrigada. Me dá um abraço. Muito sucesso. Muito obrigada. Nossa, olha! Ela ganhou o kit, ela ganhou outro kit, mas falta o essencial, Carlos. Não, mas ela já tem o essencial. Não, o essencial é a maca, o carrinho e a escadinha. Como ela me mexeu comigo dizendo que eu tenho o coraçãozinho de pedra, eu não tenho o coraçãozinho de pedra. Então essa maca também é uma oferta para você. A escadinha, aquele carrinho. Você só deixa o endereço e a gente entrega lá na sua casa. Ok? Nada. Agora é em frente. Que gastar as mangas e trabalhar. E a luta.